P, Q, E, S, P, U, V Ele é o amor, você vai ver W, X, Y, Z Rap do ABC Rap do ABC Você vai ver Como Deus é bom em amar você Rap do ABC Você vai ver Nem te ama Te ama Te ama Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber eu vou usar o ABC Vou te ensinar o que Deus me ensinou Pra você saber eu vou usar o ABC ABC, B, F, G, H Por frente, Jesus, que ele vai te ajudar I, J, K, L, M, N, O Ele está curtindo e nunca vai te deixar só P, Q, E, S, P, U, V Ele é o amor, você vai ver W, X, Y, Z Rap do ABC Rap do ABC Você vai ver Como Deus é bom em amar você Rap do ABC Você vai ver Nem te ama Te ama Rap do ABC Como Deus é bom em amar você Rap do ABC Você vai ver Deus te ama Te ama Te ama Te ama A, B, C, T, F, G, F O que é Jesus, que ele vai te ajudar I, J, T, K, L, M, N, O Ele está curtindo e nunca vai te deixar só P, Q, E, S, T, U, V Ele é o amor, você vai ver W, X, Y, Z Então pessoal de casa pessoal da TV e da internet Mais um aniversário, não é de 15, mas é de 10 Está linda, está moça Ela é a Naoma A filha do meu amigo Pedrinho E da minha querida filhona Ananda É o casal mais bonito da cidade, com certeza Pois tem uma filha linda sim Isso é verdade E hoje é o dia dela, né Pedrinho? Hoje é o dia da nossa filha A agradável e bela Como significado o nome dela A Naoma Está fazendo aí 10 anos alegrando toda a família Naoma quer dizer agradável e bela? Naoma o significado é agradável e bela Caramba, Naoma E é verdade, né Genésio, olha aí Nossa, o nome deu certinho para você Parabéns, você está muito linda Você quer agradecer o papai, mamãe, quem fez a festa Você esperou muito ansiosa? Fala tudo Eu esperei muito ansiosa por esse momento Contanto que eu fiquei até a noite sem dormir Esperando só esse aniversário E eu queria agradecer muito o papai Porque ele pagou tudo que está aqui Por esse aniversário Então, do jeito que ele pagou Tudinho É porque você merece É, obrigada Então, Naoma Você trouxe a galera, você convidou quem? Tem parentes que vêm de fora? Tem pessoal da escola? Como é que é? Todo mundo da minha sala eu convidei E ainda tem uns parentes que é uns mil parentes É? É muito parentes que eu nem sei Perdi as contas já A dupla Maury e Marcelo está aqui hoje? Tá, está aqui Você quer ser o quê? Médica, dentista, comunicadora, cantora? Eu quero ser médica pediatra Nossa Nada Que bom Porque a especialidade de pediatra está em extinção O pessoal não quer Pois é E ela já decidiu isso desde quando passou Vou fazer um marketing aqui É, da doutora Beatriz Porque desde quando ela passou pela doutora Beatriz Ela decidiu e está decidida Ela estuda para ser pediatra Os pediatras Eles têm aquele carinho com a criançada assim Que eu acho muito bacana Viu, Naoma? E você vai ser uma linda médica E capacitada Ó, pediatra que a molecada vai te adorar Obrigada Beleza? Sim Olha Dá um take na Naoma Presta bem atenção Que daqui Cinco anos eu vou ver de novo, hein galera? É quinze, Pedrinho Nada do céu O tempo está passando Passa muito rápido E a gente só vê quando as crianças crescem, né? Então é uma história bem rapidinha para você Um dia sua mãe chamou o tio G e a tia Marli Para ir na sua casa Mostrar o quarto que estava sendo preparado Que você ia nascer Não foi? Foi isso mesmo, gente Você tem uma memória Verdade Eu chamei você para ver o quarto É verdade No Jardim Parque Fortaleza Parque Fortaleza Menina e estava bonito aquele quarto Você merece tudo Parabéns Obrigada Parabéns, meu filho Obrigado, Genésio Obrigado, Genésio Obrigado, a imprensa Sempre estando presente aí Nos eventos da nossa família Eu só tenho a agradecer a todos vocês Valeu Obrigadão, G Deus abençoe você O Cid E toda a sua equipe A Marli Pelo carinho que vocês têm pela gente E vamos que vamos Tchau Tchau Tchau, tchau.